É na pistola, corti, tcha 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 Sério agora, vamos fazer uma amigo secreto nos três, mano Não, eu tô falando sério, não Ô, Lucas, você não quer dar presente? Eu não gosto de amigo secreto, nego Eu vou dar presente pra vocês dois, sem ser amigo secreto Vou dar um presentaço aí de... Ó, a Giovanna já veio aqui, ó, falar dela amigo secreto, ó Certeza que ela já veio falar Ah, boa, vamos participar do amigo secreto do estéreo e do Drizzy Vai ser amigo secreto? Lógico que não Nossa, eu que dei ideia desde o começo Não, o estéreo te mandou uma mensagem aí, ó Aí, ó, a gente já queria fazer... Chama ela só então, ó, o estéreo Já falei, eu odeio amigo secreto, mano Que ideia Para você, Yad Todo youtuber faz Quem? Todo youtuber faz tudo pra ganhar uma grana Podia ser amigo secreto pra você Ah, amigo secreto, empresa tal Cada um vai ganhar aí um não sei o quê Não, o que o Red Fruit eu acho que faz super bacana E incentivou você a fazer muito secreto Pois é Agora você toma vergonha nessa casa Não, o iFood, o iFood me salvou Porque, na real, o amigo secreto já não tinha como fugir, né Já ia ter que fazer amigo secreto O iFood foi lá e deu comida pra caralho Menos de um metro e meio? Ainda pode ser o Tris Joga muito só eu Eu tenho menos de um metro e meio deitado É, o estéreo tem menos de meio metro, né É muito humilhação Humilhação? Humilhação Humilhação Eu acho que você devia fazer patirinha É, corro com certeza Com certeza Demorou Acertei, mano Pegou no ombro dela Esse é o Nicole Bellic falando Ó, ela foi pra cozinha, ela foi pra cozinha Puta vida, dá a volta Tem dois ali no chat, porque eu dei bala É a caveira aí, caveira tá na esquerda aqui Vai, vai O capitão pegou a caveira Bombado Pertei mais um hein mano, era ela que você matou ou não? Não, era a Valc Ah, ela tá aqui também Ah, que raiva Puta, ela tá com um de vida Peguei, peguei, peguei Que ódio, caralho Olha, nossa, eu errei Velho Ah, caralho Dois a um pro real, o real virou? Tão trolando Óbvio que virou A bola foi localizada, prosseguir com desativação Ah, mano, eu não vi velho Ah, eu não acredito que eu não mato Nossa, que raiva que eu tô diminuindo essa mensagem Nossa, é muito difícil de enxergar Com o desertigo Uia Ah, louco, matou na cara do outro Foi, você viu? Oi vida Se fosse você Hum Que? Que colorante? Que que é isso? Drogas Que que é isso? Como se fosse uma tinta Que dura 30 dias Pra que? Que que você quer fazer no cabelo? Hum, Felipe né? Não, relaxa a tanga Tá bonito o cabelo Só pra você se acostumar Então, embaixo eu gosto Mantenha a área e as bombas protegidas Eu não mexeria não Eu dava pelo menos Pelo menos 3 dias É a regra do cabelo Se cortou o cabelo e não gostou Relaxa Em 4 dias você gosta Então, vai crescer E vai arrombar Cabe esse negócio Confia Sim, tá 3x1 Tá ganhando mesmo real Virou Confia A parede foi fortalecida A parede foi fortalecida A parede foi fortalecida Vai não Se controla Só hoje Justamente por onde? Por onde? Não Não Não, vai Vai estar bonito Confia Confia As pessoas vão ficar te ouvindo Olha 5 segundos e contando Aquela menina ali que Imagina Eu não quero fazer nada Tipo um cabelo rosa Os inimigos localizaram uma bomba Preparar para combater É verdade Mas o que é isso? Mas o que é isso? Atitudes valem mais que palavras Mano, ele fala atitudes valem mais que palavras né? Ô louco Que é isso 3x1 Eu maratei Eu tinha a 3x1 no carrinho eu acho Eu vou bater Que é isso? Eu não posso Eu vou bater Eu vou bater Beleza Tá, Steve, dentro do banheiro, embaixo de você, no vestiário Tá na frente da área, dentro do vestiário É que tem um na janela ali, ó Ele me procurando, só que eu tô invisível Será que pela primeira vez o vítima será funcional? Não, a fala é que ele sabe que tem alguém aí É muito inútil, velho Não devia aparecer pro drone que tem alguém ali Porque só de do drone, ó, tá lá, a Twitch tá embaixo de você Só do drone ficar zoado, ele já sabe que o vídeo tá aí Ó, tá no corredor já Quebrou a câmera Correu aí Tá quieto demais Já tá no corredor, na mira da mira ali Atrás de você Atrás de você Atrás Tá no outro lado Cabra o meu vídeo Tá indo pela cozinha Dentro do, dentro do, do vestiário Tô direito Saiu O vestiário Tá, tô direito atrás de você A Twitch tava indo no vestiário também Atrás, atrás, atrás Ah, eu errei Puta A fala é recarregando na tua esquerda quando você pulou, né Apareceu no canto da minha tela? Aham Ah, eu não vi Você não tá com o fogo embaixo, não? Não, eu tô com 90 É que eu tava muito focado no centro da tela Ah, que raiva Eu aposto que a gente ainda vai perder Eu também acho Porra, pegou, hein Pegou na parede Não, não, eu hito Pegou um buraco na parede ali Ah, a gente berrou Olha o Cleber Ele deu, né? Que isso? Que isso? Alguém tá confundindo na cura 15 segundos É, olha aí Missão bem sucedida Ah, tá pegando A Zúfia A Zúfia Vai sacudir Vai abalar O que? Quando o meu Bilal Tranzar Explode o Bilalzão É muito Bilalua Vai explodir Vai Bilalzão Vai Bilalzão Vai localizar as bombas Opa, dona Fátima Ô, dona Lúcia Você sabe que o Guilherme bate punhendo no banho, né? Caralho, você tá entregando tudo Você sabe, né? Que é aquele banho demorado do Do João Pedro A gente vai acertar o nome da mãe Ah, mamãe Eu tava Não, aí o O Felipe falou pra dona Mariana Mãe, eu tava demorando Não é porque eu tava assistindo na HQ Tava assistindo na HQ É, eu tava assistindo Eu tava assistindo na HQ A senhora sabe que é Playboy na HQ, né? Não é, dona Jandita? O desativador está seguro agora Vá até a localização da bomba e desative-a Trone ativado Colou Ai Ah, mamãe Tem um Cap'n aí Passou por ele Ah, eu estourei Ah, você estourou Estourei, a gente morreu Então pelo menos fiz uma pelotinha Ó, aí ela desceu na escada Tá indo aí Descendo na escada da torre Ela tá à direita, ela tá Tá aí bem na direita Na caixa Ela vai ruxar Ó, ela tá na parte da escada ainda Jogou outra piroquinha No mesmo lugar Deu uma piroquinha Tá, avançou, avançou Tá na frente do corredor Tá mirando Matou um cara E subiu de novo Ai, maluco abriu aqui Tem na esquerda também Tem na esquerda Cuidado, onde ele abriu tem Corredor Aí ela não voltou mais não Ela subiu na torre e foi embora Agora o cara tirou a escada da torre O castor tá corredor O castor entrou no bomb Fechou a porta O castor tá aí dentro também A Valky tá em cima Ela desceu a torre Desceu a torre Tô vendo o parcerado da torre Ah, me ruxou, velho Tô tinha certeza que ela tava na escada ainda Que filha da puta Um agente aliado restante O desativador não está mais sob sua guarda É isso aí? Já, mas é que tá estranho Você chega assim Ah, você quer pamonha? É, eu tava com vontade Eu comprei pamonha Você comprou pamonha? Eu não tô conseguindo ver aí Onde vende pamonha? É no mercado Isso aqui se come? Antigamente, né? Você não é da roça? Não passava? Ah, minha mãe folia o milho Você não é da rola? Da roça É o carro da pamonha O puro suco do milho Olha aí, freguesia É o carro da pamonha É o puro suco do milho Tem pamonha Tem curral Olha, moleque Faz muito tempo que eu não como pamonha Porra, lá onde a gente Onde a gente foi viajar em janeiro Lá, que é o fuxerinho Na frente da casa que a gente tava Tinha um bagulho que vende uma pamonha Muito pica, velho A pamonha era formada de pica? Nossa, muito pirocona Caralho Tinha pamonha doce e pamonha salgada Olha que eles foram mesmo Pombinhas Pombinhas É Santa Catarina Vamos, Patifim? Pra praia? Vamos, senão Vamos, together? Vamos, senão eu quero ir Mas a gente tem que comprar a sunguinha de elefante De sunguinha de elefante pra praia Demorou, por mim E ela que encaixa a piroca dentro da tromba Ah, mas tem tamanho de tromba? Ou é um tamanho padrão? Não, então Mas o legal é que a tromba vai ficar murchinha mesmo É, moleque Então porque a minha vai ficar murcha A minha tromba vai dormir lá Mano, eu nunca usaria uma porrada dessa É muito intimidante, né, velho? Se você não preencher a tromba, moleque Olha, a gente põe uma meia dentro da tromba Não, o problema não é o começo O problema é o meio E o fim Não, então, gente Prende É, eu te comi mais um pedaço pra mamãe aqui Porque tá Tô boa pra caralho Eles nasceram no SC de novo Opa, dona Josefa, mãe do Botelho Tá assistindo Eu, dona Josefa Um abraço pra senhora, viu? É... Mas de olho no Botelho aí O Botelho ficou mais de 5 minutos no banho Já sabe, né, minha querida? Porque o Botelho tem um cabelo curto, né? Então... É, ele tá lavando Numa velocidade boa, o Pinto Tá lavando, lavando 3 vezes por banho Não, a velocidade que ele passa o sabonete no pau Puta que pariu Nossa, mas aí a senhora pergunta Nossa, mas ele nem tá doente Tá cheio de catarro dentro do box Nossa, que horror, caralho Aí foi pesadíssimo Aí... Aí, aí eu tô comendo a minha palma Será que é meu filho? Até perder a vontade Ué, mas ele nem tem Ele tá gripado, cheio de ranha aqui dentro Cheio de ranha Eles acharam uma bomba Você sabe o que fazer Aí a Frost tá destruindo tudo no chão E não mata o drone A Frost acabou com o chão do quarto aqui E não destruiu o drone Foi 3 traps dela mesmo Pro saco Na janela, janela, janela Eu morri Nossa, eu tava com um de vida Eu morri Nossa, eu tava com um de vida Eu tô com um de vida Tomando porra É, mano Porra Tá bom, né Caralho, o maluco matou 9